Atenção! Ação! O novo longa-metragem do diretor Caio Só conta a história de uma tragédia familiar que se passa no subúrbio carioca. A nossa equipe está em Vargem Grande e essa casa aqui atrás é uma das principais locações do filme. A gente vai entrar para mostrar o que está acontecendo nesse set. A produção, que vai se chamar Canastra Suja, fala sobre a falta de comunicação e sobre o mistério da bondade humana. Encabeçam o elenco Adriana Esteves e Marco Rica, que não trabalhavam juntos desde 2003. A gente está em Vargem Grande, numa locação espetacular escolhida aqui. Inclusive a gente tem muito que agradecer as pessoas que convivem aqui ao lado, os vizinhos. Vários moradores acabaram participando do filme também, de alguma forma. E aqui é a casa do Batista, da Maria e desses três filhos. Maria não tem possibilidade de trabalhar porque ela tem a necessidade de cuidar de uma filha que tem necessidades especiais. E a batalha dessa família aí para crescer. Hoje só roda o personagem da Maria e o Batista que eu faço. Então são momentos que ela vai revelando coisas para ele, ele revela para ela. Ele, na verdade, se flagra de novo bebendo. Quer dizer, é um cara que estava tentando ir para um caminho um pouco mais de luz. Ele volta e buraca de novo. Bom, Adriana, é esse talento que vocês conhecem, já reconhecidamente. E para mim é uma honra trabalhar com ela de novo. É uma pessoa que eu admiro demais e tenho um profundo respeito. Amo demais essa pessoa. Então estamos aí trabalhando. Como assim, Maria? Simples assim. Sua filha está grávida. Por que uma tragédia familiar moderna? De onde surgiu esse tema? Eu tive essa ideia há bastante tempo, quando eu comecei a escrever teatro mesmo. Que era uma ideia de um... A ideia de que às vezes é difícil a gente compreender ou sentir algum tipo de ódio de alguém da nossa família. Essa transformação desse personagem, de qual o direito que a gente tem de sentir ódio de uma pessoa que está dentro de casa. Pedro Nercessian interpreta um dos filhos do casal. Adriana e o Marco já tinham uma intimidade muito grande, mas o resto do elenco não. Mas a gente conseguiu em muito pouco tempo. A gente teve um tempo bacana de ensaio, mas logo no primeiro, segundo dia, tudo engraçado. O estranhamento com o pai, a afinidade com a mãe. E parece que a gente já veio todo mundo meio que preparado, sabe? Feito com o trabalho de casa feito. E muito imbuído do que os personagens eram. Então a gente, em um ou dois dias, a gente já era uma família. Era impressionante. Canastra Suja apresenta uma proposta de som totalmente inovadora e inclusiva, que tem como objetivo mapear o áudio de cada cena, fazendo com que a emoção do filme possa chegar também aos deficientes visuais. No Brasil é a primeira vez que está sendo feita. Todo o cenário composto, o que a cena é composta, todos os movimentos e espacialidade, tudo isso é traduzido através do som. Então a dificuldade de fazer com que se entenda só através do som, porque a imagem dela, de certa forma, acaba fixando já uma ideia do que é o cenário, onde está sendo passada a cena. Então isso dá uma possibilidade das pessoas imaginarem, de desenvolverem uma própria ideia de onde, de que espaço é esse, de que lugar, de que casa é essa. Naturalismo foi a palavra de ordem da direção para orientar maquiagem, figurino e fotografia. A ideia principal é a gente criar um ambiente que os atores tenham liberdade total para fazer o que eles quiserem. Então, acho que uma boa maneira que ele explicou foi assim, vamos criar um ringue, jogar os atores lá dentro e deixar que a luta aconteça. Canastra Suja tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2016. Quando a gente faz uma tragédia que não tem um final feliz, tem que ter algum sentido. E várias vezes fico meio confuso de qual seria o sentido disso. Mas acho que esse exagero da dor, dessa tragédia, ela é como poesia fazer as pessoas, através desse choque, sentirem alguma coisa, repensarem um pouco sobre o amor e o ódio mesmo. Legenda Adriana Zanotto